Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao meu canal Pessoal, meu nome é Mikael Esse é o seu primeiro vídeo Valeu por estar assistindo, deixa o like aí Se inscreve no canal, demorou? Pessoal, o vídeo de hoje Eu vou falar sobre algumas dúvidas Que as pessoas tem, beleza? Eu vou chegar ali no parque Vou dar um rolezinho pra lá pra conversar com vocês melhor Já chegando lá, eu já falo mais sobre o assunto Falou? Nois! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Acabei de chegar aqui no parque Eu vou tentar explicar pra vocês Vamos pro vídeo? Pessoal, é o seguinte Muitas pessoas me perguntaram Se você precisa muito Peraí pessoal De comprar passagem de ida e volta Pra você ingressar dentro do Chile Pessoal, quando você vai passar pra imigração Você não precisa ter comprado A passagem de ida e volta Até porque se você tá pretendendo Viver no Chile E você comprar uma passagem de ida e volta Você vai jogar dinheiro fora E sua passagem vai sair mais cara, ok? Então eu aconselho você não fazer isso Porque realmente, necessariamente Você não precisa Dessa parada, tá ligado? Então, você não precisa Comprar passagem de ida e volta Certo? Você pode comprar essa passagem só de vinda Pessoal Eu vou falar uma coisa pra vocês Quando eu tava vindo Eu vim de ônibus, tá? Eu vou aconselhar vocês Se preparar antes de vir Se preparar muito Por quê, pessoal? Porque é o seguinte É muito importante Vocês prepararem antes de vir pra cá Eu, quando eu vim Olha só como eu fiz Eu não vim de avião Eu vim de ônibus Eu já fiz um vídeo Explicando sobre isso Mas eu vou fazer de novo Eu vou falar de novo Você Ou vim de avião Ou vim de ônibus Eu comprei minha passagem pela JBL Eu comprei no Guichê Localizado no Terminal Rodoviário Do Tietê em São Paulo Na capital, claro E... Pessoal Eu peguei e comprei no dia, tá ligado? E viajei no dia Saiu duas horas No terminal Eu não comprei pela internet Porque eu não tinha cartão E só aceita cartão de crédito Debitos eles não aceitam Eu não sei por quê Eu não sei qual empresa Que não trabalha com débito, pessoal Eu não sei, sério Isso pra mim é um bagulho muito sinistro E... Eu comprei... Eu comprei pela JBL A minha passagem Comprei no Guichê Fui no dia Viajei de Uberlândia a São Paulo Quando eu cheguei Esperei abrir o Guichê E comprei Mas se você for fazer isso, pessoal Fica sempre ligado no site da JBL Conversa com eles por e-mail Tire todas as suas dúvidas Eles respondem, tá? Qualquer dúvida Você pode perguntar pra eles por e-mail Ou pode estar ligando também Que eles respondem vocês tranquilamente, tá? Qualquer dúvida, pessoal E se você pretende fazer o jeito que eu fiz Que eu não aconselho você a fazer isso nunca na sua vida Porque se você tem dinheiro Faz Agora se você não tem dinheiro Mano, pelo amor de Deus Não faz isso não Senão você pode se dar muito mal Então, pessoal Eu comprei no dia E viajei pra cá E quando eu cheguei na fronteira do Chile Depois de três dias de viagem Eu passei na fronteira Entre Argentina e Chile, né? Eu desci do ônibus Pegaram todas as malas Eles pararam o ônibus Dentro de um corredor grandão E a imigração é como se fosse um banco Tem uns guichês E cada pessoa fica no guichê Eles não fizeram uma entrevista Não me perguntaram nada Entendeu? Bom, eu não lembro Mas provavelmente você não lembra Porque não perguntaram Agora, no aeroporto Pode ser que eles fazem alguma pergunta Mas mesmo se fizer, pessoal Fala a verdade Eu tô vindo no Chile Pra turistar E depois eu vou pedir o meu visto de permanência De um ano aqui E quero trabalhar aqui no Chile E você pode falar, pessoal Porque você é brasileiro E o Brasil e o Chile tem uma parte São meio que sócios com o Mercosul No entanto, tem mercado no Brasil Sem Sossud E aqui tem a mesma coisa No entanto, eu trabalho no mercado sem Sossud Entendeu? Não precisa Comprar a passagem de ida e volta Porque você vai jogar dinheiro fora Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido essa parte Agora eu quero falar sobre outra coisa Que me perguntaram também E eu quero responder nesse vídeo Eu já falei sobre E vou falar novamente Me perguntaram se demora pra arrumar trabalho Se quanto tempo demora pra arrumar trabalho no Chile Eu vou ser sincero Eu com uma semana vivendo aqui Eu... Consegui o trabalho Assim, ó Com o trabalho Mesmo como turista Detalhe Mesmo como turista Sem documentação Somente com o passaporte E o papel da PDI Aí depois Só que eu não consegui, pessoal Ficar no trabalho Porque o meu espanhol era muito fraco Outra coisa, pessoal Você vai precisar de espanhol, mano Você vai precisar de espanhol Você quer vir sem falar espanhol? Pode vir Você consegue trabalhar Mas já coloca na sua mente Vai ser completamente dificultoso Você se comunicar com as pessoas Ainda mais se você pretende trabalhar de garçom Pessoal, é bem difícil compreender o chileno Agora eu já acostumei Graças a Deus Eu tô muito mais tranquilo em relação A comunicar A falar com qualquer pessoa na rua Tem pessoas que eu não entendo Mas, pessoal Isso é muito legal Porque eu tô aprendendo a falar mais espanhol O espanhol tá melhorando Só que, tipo assim, pessoal Se você vem pra cá sem falar espanhol O seu espanhol vai ser espanhol de chileno Você vai saber falar espanhol Vai falar com outras pessoas Porém, às vezes Um colombiano, um argentino Não vai te entender Porque ele vai até saber Você é brasileiro Fala espanhol Mas você viveu no Chile, né? Porque você fala espanhol chileno E agiria chilenas Que são muitas É difícil entender chileno Não é fácil Repito Não é fácil Mas, pessoal Nada é impossível Com dedicação E você prestar muita atenção No que eles falam Você consegue falar espanhol Ok? E, realmente Você consegue trabalhar aqui Assim, ó Muito rápido Muito rápido Eu troquei de trabalho Quatro vezes Agora que eu tô trabalhando Consegui o contrato de trabalho Depois que chegou meu root Meu root chegou hoje Eu não consegui buscar Porque Tava furado O pneu da magrela O pneu de trás Não sei o que aconteceu Ontem eu saí Quando eu fui Saí correndo de casa Pra ele buscar o meu root O pneu de trás Tava furado E a minha sorte Eu conheci um cara O Miguel Que Ele arrumou pra mim Ele conserta a bicicleta Ele veio e arrumou o pneu de trás Pra mim Só que tá bem gasto Tá bem ruim Eu vou precisar trocar esse pneu Aqui quando chegar no meu salário Não é caro Isso é como cinco lucas Sete lucas Ou seis Mas Mais caro Paga dez Então Repetindo de novo Não precisa comprar passagem de ir e volta Você pode comprar passagem somente de vinda Você só compra passagem de ir e volta Se você pretende vir no Chile como turista E depois voltar pro Brasil Então Você Outra coisa que eu vou lembrar Trabalho você consegue sim Muito rápido Bom Eu consegui Eu acredito que se eu conseguir Você consegue Entendeu Outra coisa que eu vou falar Quando você foi na imigração Pediu seu documento Você pode falar que você é brasileiro E que você quer o visto de residência Pra Residência pra Um ano Ok Esse vídeo vai ser isso Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixa nos comentários Que eu vou responder vocês Se você gostou Deixa o gostei aí Não soco no like pra nós Meu Instagram vai ficar aqui Na descrição do vídeo Ativa o sino de notificação Pra você tá recebendo meus vídeos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você tá curtindo esse tipo de vídeo Manda um salve aí Beleza Deixa nos comentários Espero que vocês tenham gostado Eu vou encerrar esse vídeo Com as paisagens que eu estou vendo É isso aí Vou terminar esse vídeo aqui Com umas filmagens pra vocês Eu tô no parque Calcari De Copiapô Espero que vocês tenham gostado É nóis Valeu pessoal Deixa o like hein Música Vamos lá. Vamos lá.